... pelo Caio Henrique Bola na hora, agora vai sobrar com o Guilherme de cabeça GOOOOOOOL Guilherme para o CAF, abre o placar 1 para o CAF, 0 para o C.O.P.M. Chega O jogador do C.O.P.M. fica com a bola, vai tabelando, domina no peito Deu no pivô, fez o giro GOOOOOOOL Do C.O.P.M., 1 para o C.O.P.M., 1 para o CAF Saiu jogando Vai para o drible, mais uma vez o jogador do C.O.P.M., fez o passe Inverteu o jogo aqui, passe meu garoto Deixou sozinho no gol o jogador Com a mesa número 15 Ficou sozinho lá para fazer o gol No primeiro lance aí no Juan ainda fez a defesa, mas na sequência Ficou com a trave livre Na verdade não é o Juan, desculpa, é o Arthur Geraldo passou, ficou Caio Henrique, chutou e gol 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 do empate de Caio Henrique E aí você que estava torcendo aí e falou que ia sair o gol do empate do E você acertou, hein? 2 para o CAF, 2 para o C.O.P.M., encheu o pé o Caio lá A um cara todo E aí você acertou, tá? 1 para o C.O.P.M., encheu o pé o Caio lá E aí você acertou, tá? No, não é o caro? E aí você acertou, tá? Você acertou, tá? Você acertou, tá? E aí você acertou, tá? Você acertou, tá? E aí você acertou, tá?